E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de testes de colar e com o Mods, uma posição apenas saltos muito loucos, sim é o nome do mapa, tá? Antes de começar o salve aí pro Igor Gamer, pro Igor 2000FV12, pro Vitinho Rampazo, pro Felsni Ferdi, pro Joai Victor One, pro Broadway, pro Saint Ninja, pro Mr. North e pro The Robo of 96 Porque a galera aqui quer nada pra te fazer do Xbox One, mas uns outros aí, uns gringos loucos, enfim, vamos lá arrebentar esse mapa apenas de saltos muito loucos Lembrando, se você gostar do mapa, o link dele vai estar aí na descrição, beleza? Pra que você possa adicionar o seu favorito e jogar também, tanto no Xbox One quanto no Xbox One E, que mais? Ih, eu não coloquei fantasma, hein, velho, caralho, bom, enfim, não era fantasma, né? Por isso que eu não coloquei Estamos em torno hoje, pessoal, sim, pra quem não viu o meu último vídeo de wallride aí, eu dei rage com o Adder E... eu nem lembro se eu deixei a parte que eu dou o rage, mas eu dei rage, enfim Então, nossa, aqui, olha que desastre já, né? Logo de cara já Eu passei por um caminho alternativo ali, eu não passei pelo caminho que eu deveria, não Vamos por baixo aqui Cara, então, no último vídeo eu dei rage com o Adder, viu? E aí, como eu estou ainda juntando dinheiro pra comprar ou o Adder ou o Zentorno Eu vou começar a testar o Zentorno agora Eu tava realmente usando mais o Adder, mas algo me disse que agora o negócio vai ser o Zentorno dos Paranauê louco, viu, tio? Eita porra, meu, a galera, tava passando a milhão aqui Ai, 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 consegui Beleza, vamos lá Fiz a volta Aquela busquinha é muito boa, velho Essa busque é muito legal, tamo em terceiro, velho Zentornando pela parada Ah, Patinho, por que você não pega o Entity? Porque o Entity eu já usei ele muito no Play 4, aliás, eu ainda uso no Playstation, né? Então eu acho que o ideal é que a gente se pitasse de carro, né? De um console pra outro Sai, fila da mãe Deixa eu... Olha Caraca, velho Aê, turbão, turbão Caraca, moleque Então, a corrida GTA não é à toa, não é Porque tem turbo, velho Se tem turbo é porque o bagulho é louco, tio, o bagulho é louco Ah, Deus, retorno Só porque eu elogiei Só porque eu elogiei Ele tava muito baixo ali Ele bateu na rampa, olha que merda Eu não sei que carro que vai ser o meu novo xodózinho aqui no Xbox não, viu? Bom, vamos lá, então eu vou começar aqui, ó Turbo 1, Turbo 2 Vamos guardar um turbo ali pra hora da rampa, certo? Cheguei aqui na rampa, agora o turbo dessa bagaça Boa, garoto, acho que foi, hein? Caraca, não só foi, como foi que é um foguete, moleque Olha só E já caímos aqui Ai, que azar, velho Quase peguei em primeiro, mas vamos lá Vou pegar vácuo dele aqui, velho Caralho, já gostei do Zentorno, já vai ser o negócio É o melhor carro do jogo até hoje, assim, comprovadamente Eu e o Sam faz um tempo Quando o Zentorno lançou, a gente fez um teste com ele, com o Adder E com o Turismo, se não me engano E o Zentorno ganhou, assim, disparado, velho Então, olha, já peguei o vácuo Já joguei por fora Já passei por aí e perdi o controle Perdi o controle Olha, pelo meio das queimas Cara, que má pirado, velho Tchau Ai, ai Caralho Ai, não, 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 não Perdi o controle O filho da puta me venceu Ah Fui que nem um torpedo Vamos ver se eu fui direção à água O cara também Vamos spawnar antes dele Não, ele foi Ele conseguiu passar direto Puta, eu preciso ser muito rápido Pra conseguir recuperar a posição Ou pra não me foder aqui, né Ah, fui pra terceiro já Beleza, ó Turbo pra cacete Vai Caraca Caralho Velho Ai, ai, ai Cheguei Cheguei, garoto Nossa senhora Esse salto Foi treta, hein Segundo de novo, velho Olha aí, ó Ai, caraca Agora por aqui Não, não, não Sai Filha da mãe Não Cai pra fora da pista Agora eu travei Puta, que bosta, mano Ô, o cara ganhou as duas vezes Na porrada de mim, hein, velho Cacete Ai, que merda, velho Tava indo bemzão, mano Puta merda Eu tinha compensado A cagada que eu fiz ali Ai, ai Ai, caralho Vai, vamos pisar E vamos torcer pra ele vacilar Deixa eu colocar na câmera Primeira pessoa por enquanto Só pra dar um pouquinho Mais de emoção, vai Acho que a tendência Agora eu não ser Nem ultrapassado E nem ultrapassar mais Agora eu vou dar um pique aqui Vamos só tentar alcançar Esses caras Eu vou ter que dar muita sorte Ele vai ter que cagar, né Ele vai ter que errar Pra eu ultrapassar ele E é isso que a gente vai Contar com, né Caralho, velho Que mapa insano, mano Já são 33 53 voltas E a música tá rasgando ali O rockzão louco 34, beleza Tem que ficar ligeiro, né O negócio é o seguinte Vi turbo Eu tenho que saber Que tem rampa a caminho Olha, eu já tô vendo Turbo ali na frente, ó É Então, peraí Deixa eu já voltar Pra câmera normal Vai ter salto, ó Eu vou ter que pegar os turbos, hein Vamos ficar ligeiro E pra deixar umzinho Pra rampa Então, ó Eu já pego o primeiro E já uso E já pego o segundo E já aguardo Pra quando eu tô aqui na rampa Eu utilizar Boa Ai, porra Ó, deu ainda Caraca Que sorte Vamos lá Acho que vai ter mais, hein Quantas voltas Voltam Voltam 13 checkpoints Ih, ali, ó Aqui já tem um salto Já, ó Consegui, velho Ah, ou não Consegui Vai, 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 vai Nossa Consegui por pouco Puta merda Nossa Que mapa top, hein Velho Meu Deus do céu Eu não posso esquecer De deixar o link desse aqui Na descrição Não, hein, mano Que esse aqui Vocês vão curtir, velho Olha Ai, puta merda Perdi o controle na hora errada Ai, que porra Ih Eu tava quase compensando Ó, o cara ali O terceiro colocado Também perdeu o controle Aí, boa Já voltei já no ponto certo É, ó Nem adiantava ter continuado Pela estrada Ó, o cara Tendo que fazer uma volta Cabulosa ali na frente, ó Nossa, vamos lá Concentração, mano Talvez tenha mais um salto Talvez o controle O cara erre Eu tô vendo ele na pontinha Do meu radar Ih, tem mais um salto Vi de longe, ó Ele tá lá no salto agora O esquema é ele errar E eu acertar de primeira A gente já sabe a técnica, hein Faz a curvinha aqui Beleza Mais uma Vamos lá Patifinho capricha Brother, vamos lá Vamos lá, vai Primeiro turbo Vamos pegar o segundo Vamos guardar É, guardei Na hora certa Ai, quase que eu não consegui, mano Entrei em primeiro Entrei em primeiro Eu não sei o que aconteceu Mas eu entrei em primeiro Ai, cacete Será que não foi suficiente Ainda os turbos? Tá, o cara Ele também não conseguiu Peraí Ai, cacete Não pode fazer isso Tá por fora ou por dentro Eu vou arriscar Eu vou arriscar Ai, boa Tava por fora Cara, passamos pra primeira Ah, não Postinho maldito Beleza Fizemos a volta Vamos lá Vamos lá Vamos pra primeira, hein, velho Mas não posso errar agora Agora é o cara que vai ficar ali Gorando Cacete Falta dois checkpoints, velho É um mais um Peguei esse aqui E agora bora Bora Caminho do Do checkpoint final Tá, já deu pra ver ali Que vai ter um super salto bizarro Vamos lá, Patifinho Vamos lá, garoto Acho que vamos, hein Acho que vai dar, hein Eu acho que vai dar, jovens E vamos zonar a pista, moleque Que mapa sensacional, velho Que corrida foda Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Se você gostou do mapa Ele vai estar na descrição Vamos só ver o pagamento aí Realmente se valeu a pena Foi difícil Aí, ó, 17 mil, mano Caralho Que mapa top Paga B Divertido E os entornos Mitou nessa pista Então acho que ele vai ser O nosso novo xodozinho Espero que tenham gostado do vídeo Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Um abraço do Patifio Até a próxima E valeu